Nove presos foram resgatados da delegacia de Telemaco Borba na região dos Campos Gerais durante essa madrugada. Uma quadrilha especializada em roubos a caixas eletrônicos explodiu um dos portões para que os detentos fugissem. Um grupo de cinco homens explodiu o portão lateral da delegacia com dinamites e invadiu o local com tiros de fuzil e espingardas calibre 12. Depois eles cortaram os cadeados das celas e libertaram nove presos. Todos os fugitivos são envolvidos com roubo a caixas eletrônicos. Ninguém ficou ferido na ação. O grupo chegou a interditar algumas vias da cidade com fogo para dificultar o acesso dos policiais até a delegacia. Até o momento nenhum dos presos foi encontrado. Com tantas fugas em penitenciárias, resgates, a galera explodindo o muro de penitenciária e delegacia para resgatar presos. Eu não vou me espantar se daqui a pouquinho vier mais uma solução daquelas fantásticas. Ora, se tem muita fuga no presídio, a melhor solução que nós temos é a de liberar todos os presos. Pronto, daí acaba o problema de fuga, não é verdade?